Uma rede de apoio para criar seus filhos. Não, cara. Não, isso é um absurdo. A última caixa de pergunta que eu coloquei no Instagram sobre o que vocês gostariam de me ver falando aqui no canal me perguntaram muito sobre a questão da rede de apoio para famílias com filhos, né? Para mães, mais especificamente. Pediram muito a minha opinião enquanto pessoa que não quer ter filhos e eu achei extremamente válido a gente falar disso. Eu acho que existem pontos que realmente precisam ser discutidos sobre esse assunto, né? O primeiro é a hipocrisia das pessoas, né? Porque quando a gente que não quer ter filho fala sobre as razões, né? Explica os motivos e a gente fala cada detalhe do quão cansativo, degradante, pesado, triste, né? Solitário, complicado é a maternidade. E é por essas razões, né? E dentre muitas outras, é uma infinidade de razões que a gente escolhe não ter, né? Quando a gente fala, vocês caem de pau em cima da gente. Verdade seja dita. E eu tenho aqui um vídeo no canal, que foi o meu primeiro vídeo sobre esse assunto. E assim, os comentários das mães indignadas é absurdo, né? Aí quando a gente fala tudo isso, vocês ficam putas da vida dizendo que a gente tá maluca, que a gente tá até com inveja da vida, da maternidade de vocês, que a gente é mal amada, que a gente é maluca, que a gente é surtada, enfim. Vocês esculacham a gente quando nós listamos as razões pelas quais não queremos filhos, né? E desmentem, né? Importante lembrar, vocês desmentem. Nesse vídeo eu boto todas as razões e o que teve de mulher, de gente que eu tive que bloquear por causa dos surtos, né? Que vocês não aguentam ouvir essas verdades. Aí, a gente é ruim. Quando a gente fala de razões pelas quais não queremos filhos, nós somos ruins. Aí agora, agora vocês vêm com o papo de que vocês precisam de uma rede de apoio pra ajudar na maternidade, né? Pra ajudar na criação dos filhos de vocês, nesse processo que é, agora vocês aceitam tudo que a gente sempre diz, né? Que é pesado, que é degradante, que é difícil e tudo mais. Com essas razões, vocês querem pedir ou colocar na gente, né? No restante das pessoas ao redor de vocês, a culpa pelo fardo que vocês procuraram pra vida de vocês. Eu realmente, eu não consigo entender qual é a lógica que passa na cabeça dessa galera, cara. Sério, eu não consigo. Porque olha só, quando a gente fala que não quer ter filho, Ah, você é maluca, você é ruim, é mal amada, árvore seca, é... Como é que é? Velha dos gatos, é... Egoísta, enfim, uma porção de coisa e você ainda não sabe nada da vida, porque não é nada disso. Minha vida, eu posso transar sim, eu tenho tempo livre sim, eu posso cuidar da minha vida sim, pipipi, papapó, né? Aí agora vocês já estão dizendo que realmente a vida de vocês é uma merda, vocês não conseguem tempo nem pra cagar direito, né? Porra! Ou vocês já estão falando tudo, tudo que a gente vem afirmando há séculos pra defender o nosso estilo de vida, que é um direito nosso, que é muito bem pensado, né? A gente, a gente, vocês falam que a gente não pode opinar sobre maternidade porque a gente não teve filho pra saber. Nem precisa, meu anjo, olha, nem precisa. A gente olha a merda que vocês vivem e a gente pensa assim, cara, eu não quero ficar acabada desse jeito. Não. E eu não estou falando da parte estética, não. Estou falando exatamente do que agora vocês estão assumindo, que é o cansaço emocional, né, mental, que é a solidão, a tristeza de não poder simplesmente viver a sua vida, fazer suas coisas, seus hobbies, tomar seu tempo livre, tirar um cochilo que seja, entendeu? Então, assim, agora tá uma segunda-feira aqui, chuvosa, graças a Deus que eu adoro chuva, né? Porra, eu acordei e fiquei um tempão olhando o negócio que eu tenho que comprar na internet, tomei meu café tranquilamente. Fiz tudo devagar, tomei banho, me arrumei, vim aqui gravar, daqui a pouco eu vou terminar, vou editar, depois eu vou pra academia, depois eu vou ler, né? Hoje eu não vou trabalhar com jogo porque eu não trabalho com jogo na segunda. Então, assim, a minha vida, o meu estilo de vida é isso, é degustar as coisas, é ter o meu tempo livre só pra mim, é fazer o que eu tenho vontade de fazer a hora que eu quiser fazer, entende? Quando a gente fala que quer isso pra nossa vida, vocês caem de pau. Agora vocês já estão assumindo o contrário, né? Que com filho eu não teria como eu ter uma vida dessa, né? Essa hora eu tava limpando o cu de criança, eu tava descabelada aí, correndo pela casa igual uma maluca, ou então sofrendo aqui com uma criança agarrada na minha teta, que merda, eu não quero isso, entendeu? E tem muita gente que não quer isso. Agora vamos para um outro ponto que é absurdo pra caramba também. Rede de apoio para mães, né? É um tal de reclamação aí de solidão materna. Vocês cobram uma rede de apoio para criar seus filhos. Não, cara, não, isso é um absurdo. Ter filhos é uma escolha exclusiva sua. Ter filho é um problema seu. Você poderia ter optado por não ter, mas você quis ter, não foi? Então, assim, você já pensou se todas as pessoas, elas resolvessem pedir uma rede de apoio para realizar seus sonhos? Ter filho é um sonho seu, certo? Não é o meu. Então, como eu já falei aqui, quando uma amiga minha, uma prima, uma mulher da minha família, do meu meio, quando ela escolhe ter filho, eu sou muito honesta. Eu chego e falo, olha, tchau. Tchau, eu não vou fazer parte disso. Eu não quero saber. Realmente, eu não posso compartilhar esse momento com você porque eu não gosto de nada envolvendo isso, entendeu? Eu não vejo a menor graça nisso. Eu acho chato, eu acho desgastante, cansativo, sem graça, cara. Eu acho esse negócio de criança, de bebê, de maternidade, eu acho um troço sem graça, sabe? É horrível, é horrível. É a mesma coisa de você me botar para assistir uma ladainha, sabe? Eu não faço o menor sentido na minha vida isso. Eu não quero isso para mim. Estou meio desconcepcional por mil anos. Botei minha vida em risco para eu não ter filho, né? Qual é a lógica agora? De eu parar para fazer parte desse troço. Então, se faz sentido, por exemplo, sei lá, eu quero uma BMW, né? Vamos supor. Eu vou, pego o carnê do financiamento, chego na minha família, dos meus amigos, faço a reunião, olha só. Toma aqui. Não, isso é para você pagar por mês. Ah, mas, porra, a BMW é sua, né? Você que escolheu comprar. Aí eu vou falar, não. Não, ué, é rede de apoio. Eu preciso de uma rede de apoio para comprar o que eu estou querendo. Faz sentido para você isso? Faz sentido? Não faz, né? Porque, porra, quem quis a porra da BMW fui eu, né? Né? A escolha é minha. É o sonho meu. Eu achei que seria maravilhoso ter aquilo, né? Essa é uma situação hipotética. Nós vamos colocar uma situação real? A minha casa, por exemplo. Ou a quantidade de bicho que eu tenho. Você já pensou? Se eu chego aqui no canal, oi, gente. Preciso muito de uma vaquinha para me ajudar a pagar essa casa aqui, né? E para comprar ração para os meus mais de 20 gatos. Porque é meu sonho, entendeu? Eu sempre quis morar em uma casa desse tamanho. Eu sempre quis ter uma porrada de bicho. Então, ajuda aí para mim, por favor. Qual é a lógica? Fala para mim. Faz algum sentido para você isso? Não, né? Porque é um sonho meu. É uma escolha minha. Então, eu que lute para arcar com essa porra toda. Eu que me foda para bancar tudo aqui sozinha. Porque foi uma opção minha ter esse estilo de vida, gente. Agora, qual é a lógica de você... Você escolheu ter filho. Você que fez o filho. Você que planejou. Você que acha que isso é uma maravilha. Você podia não ter tido, né? Você podia ter tomado de coisa opcional. Ou se engravidou, podia ter tirado. Mas você quis ter, né? Você quis ter. Qual é a lógica, minha filha? Deu parar o meu tempo. Ah, tem duas horas aqui. Sei lá. Sei lá. Podia estar treinando. Podia estar transando. Podia estar lendo um livro. Podia estar tomando sol. Podia estar na piscina. Não, vou lá. Cuidar do filho da fulana. Não. Aceita que esse B.O. é teu. Você escolheu essa porra. Sabia já a merda que era. Não vem me dizer que não sabe, não. Não vem me dizer que não sabe, não. Não precisa você ter filho para você ver a merda que é, caralho. É só você olhar ao seu redor. E outra. Quanto mais pobre é a pessoa, mais ela vai se fuder tendo filho. Mas a gente fala isso. Aí vocês vêm com sete pedras na mão. Como se eu estivesse falando um absurdo. Mas é a verdade. É a verdade nu e crua. Aí você pedir rede de apoio porque você está cansada. Ah, minha filha, sinto muito. Sinto muito. Isso aí é com você, com o seu marido, com o pai da criança. Entendeu? Sinto muito. Não faz sentido. Você já pensou? Se tudo que é sonho que a gente tem. Se tudo que é coisa que a gente quer na nossa vida. A gente inventar de jogar a responsabilidade um pouquinho para cima dos outros. A gente ficar pedindo toda hora ajuda para os outros para resolver aquilo ali. Que a gente que criou. Qual é a lógica, cara? Rede de apoio, eu vou te falar. Rede de apoio é quando você realmente precisa de ajuda para um momento crítico e difícil. É tipo um resgate. É tipo um amparo. Eu tive uma rede de apoio excelente quando eu tive depressão e transtorno de ansiedade há muitos anos atrás. Eu melhorei. Tudo bem. Aquelas pessoas, elas foram tudo para a minha recuperação. E para me manter viva naquele processo. Realmente. Aí cabe uma rede de apoio. Entende? Você está doente? Cabe uma rede de apoio. Você passou um processo de luto, de separação? Rede de apoio. Ótimo. Você está na miséria? É a rede de apoio. Agora, porra, meu irmão. Filho. Filho, é um problema seu, minha filha. Sério. É um problema seu. Você que escolheu essa porra. Você que romantizou essa merda. O tempo todo você pode olhar ao seu redor e ver a merda que é a vida das pessoas. Sabe? Você vê que a pessoa fica degradada. Você olha para... E quanto melhor for a mãe... Se for uma mãe assim, a pomba rolou, que ela não está nem aí para o filho. Ela larga com o babá, ela larga com a avó, larga em creche. Você vai ver que a mulher que não tem responsabilidade... Até que vai, entendeu? A vida dela corre. Agora, a pessoa que é mãe, de fato, ser mãe é isso. Entendeu agora? Você entendeu agora por que a gente não quer essa merda? Né, caralho? Né? Então, corrente de apoio. Fica com o meu filho aí de cinco anos. Meu irmão. É porque não dá para você ver aí nesse vídeo. Mas nesse quarto aqui, tem porrada de brinquedo. Tem umas coisas antigas, sabe? Cara, que é difícil de achar pra caralho. Tem um monte de maquiagem, um monte de coisa aqui. Entrou a criança aqui um dia desse? Rapaz, parece até o... Parece o The Flash, meu irmão. Você não... Sabe? A criança, ela fica desesperada. Como é que eu vou... Não ficou nem cinco minutos. Não ficou nem cinco minutos. Não, porque... Não dá, né? Não vou correr o risco de quebrar alguma coisa. Sai. Sai, pelo amor de Deus. Tira daqui. Como é que eu vou enfiar a criança aqui, meu irmão? Isso aqui não foi feito pra criança. Nada na minha casa tem a ver com criança. Entendeu? Nada. Absolutamente. Então, é... Você pedir uma rede de apoio pra uma pessoa como eu, que não quer ter filho, é você desrespeitar a escolha dessa pessoa. As lutas que essa pessoa teve que travar com ela mesma, com a sociedade, com a própria natureza física dela, entendeu? Porque, infelizmente, a gente que não quer ter, parece que é até uma sacanagem. Sacanagem de Deus. Porque assim, a gente nasce fértil, sabe? É um inferno. Então, porra, você passa o pão que o diabo amassou pra não ter, sabe? Aí eu vou agora ficar... Na idade que eu tô, acho que eu tô na minha cabeça, com criança, sabe? Porque pra nós é como se fosse morrer em vida, gente. Gente, é como se você tivesse morta. Quando eu tenho um pesadelo que eu tô grávida e que a criança apareceu, é isso. É como se eu tivesse morrido e eu não fui enterrada, não condicionada, eu só tô aqui, vagando, entendeu? Vendo as pessoas vivendo, vendo tudo de bom que eu poderia estar aproveitando. Sem... Porque eu não posso, porque eu tô criando uma pessoa. Entendeu? Então, vocês têm que respeitar nós, que não queremos isso pra nossas vidas. Vocês têm que respeitar todos os esforços que nós fazemos para continuarmos sem filhos. É isso. Vocês que criticam quem não quer ter filho, vocês deviam, em vez de ficar romantizando maternidade e ainda por se mexer no saco dos outros que não tem nada a ver com isso, vocês tinham que parar pra ouvir a gente e assumir que as nossas escolhas são muito válidas, muito certas e que elas são extremamente aplicáveis e benéficas, tá? Benéficas. Filho não é pra qualquer pessoa. Filho é vocação, gente. Não parece que é porque a gente pode ter, né? Todo mundo que é saudável, que não tem nenhum problema, pode procriar. Só que quando você mete religião e romantização dentro disso, a impressão que dá é que, nossa, é uma coisa linda, é uma vida, é uma coisa maravilhosa, olha que lindo meu bebezinho, olha aquela coisa, cara de joelho, sabe? Um troço. Isso é uma pessoa, meu irmão. É uma pessoa. É só uma pessoa que não cresceu, entendeu? Não tem nada de mais ali, não tem nada de surreal, de maravilhoso. Entende? O mundo tá cheio de gente já. O custo de vida tá alto. A gente tá num momento louco da humanidade. É o pré-apocalipse que a gente tá vivendo. Entende? Então vocês têm que dar abertura pra nós que não queremos ter filhos. A gente falar o nosso ponto de vista. A gente mostrar e conscientizar as pessoas. Porque o que falta pras pessoas é consciência, né? Educação nesse sentido. Delas pararem de romantizar e ouvir o nosso lado. Né? Tá vendo aí como é que é ter filho? É isso que você quer pra você? Se for, meu irmão, ó. Marra banca, valeu? Banca sozinho. Não vem enchendo saquinho com o lance de rede de apoio não. Porque isso aí não cola não, meu bebe. E cada um que viva a sua vida, meu bem. Né? É isso. Um beijo grande. Até. Até.